Uma prefeitura, que eu espero que não seja no Brasil, que está construindo casas do tamanho de uma van, com um cômodo, banheiro e sem janela. Roda! Depois de seis anos de espera, moradores recebem casa de 15 metros quadrados, na região dos Diques, em Campinas. O espaço é um pequeno quadrado, composto por um cômodo e um banheiro, que tira ainda mais espaço da residência, batizada de embrião. As casas têm praticamente a medida de uma van, com uma planta de desenho bem simples. A construção dos imóveis e embriões está em desacordo com as diretrizes da ONU para uma habitação adequada. O residencial deve abrigar 450 pessoas e o investimento no projeto chegou a 6 milhões de reais. De acordo com a ONU Habitar, uma moradia é considerada adequada quando até três pessoas compartilham um quarto habitável com uma área mínima de 9 metros quadrados, além de espaços como cozinha e também o banheiro. As casas construídas em Campinas vão abrigar, em média, 3,8 pessoas, mas há famílias com até sete membros. As casas comportam apenas uma pessoa e representam menos da metade do tamanho das moradias do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. É para morar três pessoas dentro desse espaço aí, é? Esse cara aí que está chegando a matemática, dizia muito, né? Só se ficarem em pé, né, Amadeu? A pessoa sabe morar em pé, para ficar os três. A gente está sorrindo aqui, mas é muita aporofobia, né, Ari? É que é horror a pobre. Olha só, se mesmo que fosse um programa de moradia popular, de inclusão social para anões, pessoas que sofrem de nanismo, mesmo assim não daria. É Campinas, São Paulo. Uma das cidades mais ricas do Brasil, da tarde. Campinas, São Paulo. Quem é que vai, só mesmo quem não tem nada, não tem nada, não tem outra alternativa, vai conseguir morar num ambiente desse. Nem kitinete é desse tamanho. Nem kitinete. Nem kitinete. Nem kitinete. É Augustos Medicina Diagnóstica, a sua saúde em primeiro lugar. Os exames são realizados com a agilidade que você precisa. Augustos Medicina Diagnóstica, fica Natal, Maturgo de Azevedo, Centro-Sul de Teresina. Os contatos podem ser feitos pelo telefone, por telefone que também é o WhatsApp. O resultado, em até duas horas, você tem com segurança, tá? Augustos Medicina Diagnóstica. Muito bem, obrigado Silas. Obrigado, até segunda-feira. Valeu, França Teixeira. Obrigado, Amadeu. Até mais. Marta Santos, muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Farolito. Até amanhã aqui, logo mais Ciência Política, às 8 horas, aqui na rádio. Três palavrinhas. Faz um pix. É, siga na audiência da Rede Mil Norte Brasil, cuidemos-nos todos.